Descontrolados, eu estou de volta hoje para falar de um filme, que olha, eu fiquei apaixonado, que é o Alto da Boa Mentira, que é baseado em falas e mentiras contadas pelo Ariano Suassuna em várias entrevistas que ele deu enquanto estava vivo. Mas antes da gente continuar, gente, se você está chegando agora no canal, já se inscreve no canal e deixa esse like que a gente está com a meta de chegar a 20 mil inscritos. O Ariano Suassuna é um escritor brasileiro, ele morreu então faz sete anos, e as obras dele contavam muito aquelas histórias regionais do Nordeste, e ele se orgulhava muito do lugar que veio e sempre defendeu o lugar que veio. E o texto, o maior sucesso dele é o Alto da Compadecida, que é uma peça de teatro, depois foi adaptado para filme com o Matheus Nassergalli e o Celto Melo, Matheus maravilhoso. E esse filme que chega agora no cinema, ele é baseado em falas que o Ariano foi dizendo durante a vida, durante algumas entrevistas que ele deu. Então fica meio que no ar esse sustento. Será que ele estava mentindo? Será que era só o caso regional que ele estava contando? O que será? Será que tem um fundo de verdade? O filme tem grandes nomes aí no elenco, tem o Leandro Passu, a Cássia Kiz, a Nanda Costa, o Ricardo Góes. Mas eu só tenho um aquém, assim, que eu vou dizer do filme, que é o seguinte, eu acho que a gente precisa dar oportunidade para novas pessoas, sabe? Todo filme, tudo que aparece de comédia no Brasil, parece que obrigatoriamente tem que ter a presença do Leandro Rassun. Gente, assim, nada contra ele, fica super legal dele estar trabalhando, possivelmente ele estar entregando outras pessoas a partir disso, mas por favor, gente, vamos dar oportunidade para outros atores que são por aí, vamos abrir a mente, né? O filme, então, ele vai contar aí quatro histórias que são baseadas em mentira, então a gente tem uma história de uma mãe, que é a Cássia Kiz, que ela mente para o filho, que é o Ricardo Góes, mente referente ao pai dele. Mentiu. Mãe, mente para filho toda hora. O pai dele é o palhaço Romeu, vivido pelo Jacques Santoni, que, aliás, é a grande surpresa, ele acredito que seja o grande nome do filme, porque ele está num papel totalmente diferente do que ele já fez na televisão, que é onde a gente tem essa imagem dele construída. Ele se desconstrói na construção desse personagem e é um plus, assim, a gente vê um novo Jacques Santoni que a gente não estava acostumado a ver na TV. Tem também a história do Leandro Hassoun, que ele é confundido com o comediante. São quatro histórias que elas são contadas e o filme vai se dividindo e passando por essas quatro histórias. O mais legal do filme é trazer toda essa história, todo esse ambiente do Ariano Suassuna para uma pegada mais urbana ou faz uma pegada mais cosmopolita. Óbvio que eu prefiro o Ariano Suassuna e gosto das histórias dele, é toda do Nordeste, porque aquilo é muito cultura da gente, a gente ama, a gente tem que valorizar. Mas o filme também tem o seu valor e o filme é muito bom. Uma coisa que eu vou chamar a atenção, o Brasil se descobriu nos últimos anos como sendo um grande fazedor de comédia, mas comédia pastelão, que são comédias assim, que a gente vai sentar no cinema e vai vir ponto. A gente tem os farofeiros, tem Minha Mãe é uma Peça, tem De Pernas para o Ar, tem vários exemplos que a gente pode citar. E o exemplo aqui que eu dou desse filme é que é uma comédia que parece que é mais trabalhada, parece que tem cuidado ali com o texto, tem um cuidado ali com tudo. É um cuidado, é um outro lugar da comédia que o Brasil está descobrindo e que eu espero que invista muito nesse lugar. assim, porque a gente, como eu disse há um tempo atrás, a gente tem que ter espaço para tudo e para todos. Se eu não mentir, o que é que eu vou contar? Então é isso, gente, eu gostei muito do filme, se você já assistiu, deixa seus comentários aqui, o que vocês acharam do filme? É isso, e deixa seu like também. Bye bye e até o próximo vídeo.